A linguagem oral e a linguagem escrita A linguagem oral. A linguagem oral é a mais utilizada no nosso cotidiano. É através dela que nos comunicamos com as pessoas com quem convivemos. O contato é direto, por isso fica mais fácil refazer a mensagem caso ela tenha sido mal interpretada. Além disso, é possível corrigir os erros imediatamente. Dessa forma, ela é mais natural e espontânea que a linguagem escrita. O desenvolvimento da linguagem oral ocorre através do convívio com outras pessoas e o aprimoramento através da leitura dos mais diversos gêneros textuais. A oralidade conta também com o suporte das expressões faciais, gestos, entonação e postura que ajudam a transmitir a mensagem. Outra característica importante é que na linguagem oral temos um feedback ou uma resposta imediata, já que estamos com a pessoa naquele momento. Quando a linguagem oral é utilizar entrevistas de emprego ou apresentações, por exemplo, é preciso ter um cuidado maior ao escolher as palavras, porque aí é caracterizada a formalidade da situação. Agora vamos ver alguns exemplos de linguagem oral. Jussara, você quer bolo? Tá bom, te ligo mais tarde para combinarmos tudo. Se tu for lá depois, me avisa. Vou fazer um churras lá em casa, no sábado. Você vai? Minas Gerais é o melhor estado do Brasil. A linguagem escrita. A linguagem escrita é mais formal e busca seguir as regras gramaticais. Ao escrever, temos o cuidado de escolher bem as palavras. Além disso, ficamos mais atentos em relação à grafia, à forma como se escreve, acentuação e a pontuação. Como a linguagem escrita não tem o suporte dos gestos e expressões faciais, é preciso que, ao escrever, tenha-se a preocupação em analisar como aquela mensagem será entendida pelo receptor. As ambiguidades ocorrem quando a mensagem apresenta duplo sentido. Portanto, para evitar interpretações equivocadas, é necessário escolher bem as palavras. A linguagem escrita. A linguagem escrita é direta, por isso fica mais difícil refazer a mensagem quando ela tenha sido mal interpretada. Além disso, não é possível corrigir eventuais erros que tenham ocorrido. A linguagem escrita é utilizada em cartas, bilhetes, e-mails, jornais, sites, livros. Há situações em que a linguagem escrita é mais informal, como, por exemplo, quando enviamos uma mensagem pelo WhatsApp. Vamos ver alguns exemplos de linguagem escrita. Silêncio na biblioteca. Faça-me o favor de concluir o relatório. Estarei na cafeteria às 5 horas. Por favor, não falte. As mudanças solicitadas estão sendo providenciadas pelo setor responsável. Foi registrada, na última semana, uma leve queda na temperatura na região sul do estado.